Já estou aqui atrás do senhor, eu achei que era mais pesado, hein, mano? Eu nem achei. Eu achei que era mais pesado, quando eu olhei ali, eu falei, meu amigo, que que é isso aqui, é pesado demais. Deixa eu abrir os vidrões aqui, os vidrões tá fechados. De novo, esqueci de tirar a película do... Ah, esqueci de tirar, hein. É, mas tá bom, de dia tem problema não, o negócio é de noite que é perigoso. Figa em frente. É, de noite é foda, né, mas de dia ainda vai. Deixa eu abrir o vidro do outro lado lá também. Não dá pra ouvir, mas o ronco do motor, o Rodrigão tá com nós aí agora, não sei onde ele tá não, mas ele já entrou na cal, na metade do vídeo anterior. Pra quem não viu o primeiro vídeo, ele já tava na cal, ele entrou na viagem. Isso parece um submarino, Stain. Não parece? Eu esbarrei com certeza em um carro à minha direita. Que legal, baby. E aí, Adrinho? Vagabundo. Você vê o que os caminhoneiros passam, filho. Os carrinhos pequenos, se não der mole, a gente não vê não. Eu não vi não aquele carro ali não. Já era, já era. Rotatória praba aqui. Ai, Deus do céu. O que você fez? Nossa, você não viu não? Pilotei muito agora, meu jovem. Não pilotou muito. Sabe nem fazer uma rotatória. Você não viu não? Ele tomba à toa, né? É. Como é que é o negócio aí? Sabe fazer nem a rotatória? Hã? Não batou. Essa carga aqui é diferenciada. Pois é. O caminhão ficou só de duas rodas ali. Tive que equilibrar pra um lado e pro outro ali. Mas, filho, isso não já era. É. É, fiagazão. A parada dele é só atrás, tá ligado? É, o piloto na trás, sim. Bom dia, Euclides. Quase que eu fui de base. Quase que eu fui de base também, Miloide. Me zoaram. Tá fazendo uma rotatória lá. Seguinte, estamos indo para a Mariana. Mariana. Tem alguém aí, tipo Mariana. E balança. Mentira. Você tá muito... Eu tô muito nada. Eu tô que não tá aí, ó. Sol agora, né? Enceleras na miseria. Sol na cara. Deixa eu baixar aquele negocinho aqui, ó. Olha lá, meu caminhão tá com... Olha o fundo do meu caminhão, galera. Tá aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É espelhado, Ju. Muito escuro. Cai, viagem de dia de dia me dá um soninho. É, não tá acostumado com corda-ceta, é vagabundo. Cadê tu bovão aqui é brabo, fio? Calma aí, velho. Não tô nem do bichão, não. É, já falaram na live aqui, ó. Pra quem não sabe, galera, todas as gravações de Oro Truck e outros jogos também, tudo gravado ao vivo. É, ao vivo na Twitch, link na descrição, cola aí nas lives. Como o Taurino falou, mano, essa carga ainda não dá pra fazer em alta, não. Ah, não. Percebemos isso. Ela, é... Ainda bem que a gente percebeu na rodatória, tá ligado? Aham. Ah! 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 Morreu? O que aconteceu? O que aconteceu, velho? Morri. Meu Deus. A gente tá perdendo a terra ainda por cima. Puta que pariu. Ô, Adrinho, obrigado, mano, pelo sub aí, cara. É porque não deve ter aparecido, né? Bugou essa miséria então, mano. Misericórdia. Obrigadão, Adrinho. Deus abençoe, velho. Vou ter que chamar um guinche aqui, galera. Pera aí. O que que cê arrumou hoje, ó? Deu dano em tudo, filho. Carga, caminhão, a porra de Deus. Nossa. Morreu, galera. Pô, mano, o Taurino ainda avisou, velho. Mano... É, meus amigos. Carguinha braba, velho. Fazer bem devagarinha mesmo. Nada aí, Jogo. Bora, Milógio. O Milógio teve que ficar ali esperando as... Esperou algumas horas, né? Até o caminhão ficar pronto. Fiquei jogando joguinho, sei lá. Mas foi pouca coisa. Até eu até descarregou. Tem um carro do carregador que presta aí, não. Pior que não. É, mas... 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 Ah, tô de boa, tô de boa. Aprendi, aprendi. Aprendeu, né? Logo frio, logo frio. Eita, aí. Só foram vocês falarem... Só foram vocês falarem que o OBS não tá dando mais aquele defeito do sinal, né? Foi, né? Deu agora. Olha, Felipe. Obrigado por seguir aí, irmão. Enquanto eu não voltar pro Windows 10, isso aí não vai resolver, não. Pô, então é o cabo, mano. É, mas eu trocou o cabo. Pode ser o cabo. Já tava dando isso, aí eu troquei o cabo, não adiantou, né? É. Obrigado, Hermes, por seguir aí, mano. Eu lembro que você falou, troca, não sei o que. Eu troquei, não adiantou nada. É. É o Windows 11 mesmo, velho, que não tá adaptado ainda, que esses... Certo é botar tudo pro 10, velho. Estamos na rodovia 262. Jogou, hein, Laís? Vou não. Ah, retrovisou, Bisséria. Vou não, vou não. Falei que eu não ia não, pra dar ponte. É. Paca e me joga. Falou, tá lá. Não, nem te joguei, não. Não, sim, porque você voltou. Você foi revisional. Não, mas eu tinha te visto. Não, você tava perto. Tá. Tchau, e tchau, e tchau, e tchau, e tchau, 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 tchau. Não mete o louco, ué. Tem carro vindo, hein. Tem, não. monthly. Ela vai embora, ó. Boa Bisséria. Boa vim, Cano, Boa vim, Boa vim. Calma, Jogu. Meu caminhão, não é igual teu ruim aí, não. É o Hulk? Deu o Hulk. Com Bisséria. Não, meu, não dá pra ir não Ele tá com muita tonelada Ele tá sentindo Ele tá sentindo Um peso nas mãos Ó, o caminhão do cara aqui Vai ter um Um parte, meu desenhado Tem o que? Um parte Um parte Um parte Um parte Um parte Um parte, ó Tá imitando um parte Nossa, igual assim Mochosa Mochosa Sim, concordia Pode ir aí, tô indo Na rotatória Vai virar aqui, vai virar aqui Esqueça isso Calma Calma aí Vou botar o parte aqui Ó, o parte Ó, o parte Ó Pronto Tá não Nossa, agora é uma subidinha Não vai dar não Vai lá fazendo merda Vai passar se quiser Vai virar pressão Vai lá pra esquerda Que você passa Dá não Dá não Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Se ele concordia Pressão Merlã Pressão Merlã Vambora Bota, Bato Ele tá mirando Achou que eu ia bater na placa Não é mesmo? Ele tá mirando Com o estilo link pra mim É o Bato Bato Que isso, cara Nossa, tem que ver Uma serra aqui agora Vou botar esse caminhão Que vai dar Nossa, que serrinha enjoada Nossa, mesmo Nós tá gostando de serra Ah, velho As entregas, né Fazer o que? Só as serrinhas cabulosas Essa carga aqui é muito perigosa Eita, porra Caminhãozinho bem voado aqui Fazendo a curva Eles vêm de frente Às vezes num grau, né, velho É, bicho O cara é doidão Vai aguentar a subir, será? Pressão 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 no Volvo, né, irmão? É, cacabuloso O meu não tá lá aquelas coisas, não Eu tô antigo aqui Porque eu tô seguindo o Bart aqui É o Bart É, o Zóio tá confundindo o Bart com o Barney Hã? Você fazendo a voz do Barney Tá doido, é? É o Bart? Que Bart, velho? Tá ficando doido Isso aí é o Barney da... Tem aqueles bichos lá, eu digo lá, eu falo lá É a Pedrita Tem os bichos lá Caralho, subidão, mané Minha cabeça tá doendo Pressão, né? Acho que é altitude, né? Bora, Bart Aí, agora dá Pra Jesus Pra igrejinha ali pra você rezar Pra pagar seus pecados Você tá precisando rezar, Isa Eu não Tá precisando, sim Ô, Bart É o Bart noleado, cara É, mas o caminhãozinho aqui tá me irritando, hein Vou jogar pra direita aí Porque eu vou acrescentar o metro pra passar, né? Tô frio, mas subiu Você viu aí, né, ô, Taurino Sofreu, mas subiu, meu parceiro Essa esculpa aqui, dá uma cuidado Mais subida Ponte Nova Cuidado, hein, Zônio Meu Deus Pode não, né? Não, pode não Vai acabar com o meu embalo todinho esse caminhão Vai, 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 caminhão Vai, freio não Pelo amor de Deus A gente tá com a meta de sétima aqui Tô somente de sétima E aí, afa tudo, beleza, mano? Normal É pressão, é pressão, moleque É pressão Ó, se tu tiver embalo aí Que você jogar, cortar o carro Pode ir Tem não Pior que não tem não Uma coisa que eu não tô tendo É embalo Caminhão Caminhãozinho é bom, original Mas é muitas toneladas Caraca, velho Tá doido, velho Ficar seguindo o caminhão aqui, caraca Dá uma agonia, né? Nossa senhora Pior que não tem nem o que fazer Minha barriga tá roncando, velho Com muita fome Não tomei café 10h40 já Na notatória Pegue a primeira saída Notatória aí Ponte nova E eu, na vida real Quando eu vou dirigir no carro Eu aperto o botão Pra mudar Pra passar a seta No volante Aí troca o som do rádio De um carro É, é É, custou Ah, arrepende Que nojo, cara Ponte nova Tem alguém aí De ponte nova Meus queridos Da live aí Ou do vídeo E peleja, hein? E peleja É nóis da Futada Tamo junto, mano Agora sempre com fome Pois é Essa aqui tá Tá precionzinha O próximo vídeo Já vai ser Caminhãozinho tunado, mano Que não dá, não Você pega carga pesada Ele sofre demais Na rotatória Pegue a primeira saída Saia agora Tá difícil, tá difícil Pior que o caminhão Tá indo junto com nós Ah, tem um aqui Que tá freia do nada Vou segurar ele aqui Você passa ele Vem na pressão aí Se você fala que desce Você passa direito Tô vendo você vindo lá atrás Vem lá, peraí É, vai lá Vou subir de aqui Vou segurar ele aqui Se quiser vir correndo aí Pó, o Lloyd Acho que ele não tem noção Da dificuldade minha não, cara Não, pô, mas é porque Tu vai subir aí Vai descer agora, caramba Então tá, não tá, não tá Então tá bom Então, segurar ele Ó, vou segurar ele aqui Pó, vim, pó, vim Não confie Não confie nos seus amigos de estrada Uai, meu filho Falei que podia vir Depois podia, não podia não Ah, mas depois que eu já tô embalado Com as turbinas cheias Uai, mas aí Pautorando Então não vai não É, galera Ele é vagabundo Mas deu bom, deu bom Joguei lá pra grama lá O importante é não acidentar Acidentar E aí, prózinho, beleza, mano? Salve, salve Tem vídeo já, pelo amor de Deus Joguei lá pra grama, filho Mas foi Deu bom, deu bom Próximo vídeo aí Eu vou tunar o caminhão, mano Porque aí, se pegar uma carguinha Mas Opa, não levanta não, filho Que isso Levanta as rodinhas não Me ajuda a te ajudar Mano, esse nó aqui É na parede aqui É muito engraçado Na parede É Na quina do caminhão Aqui na coluna Do caminhão Na parede Senta na parede Senta na parede E aí, Felipe Bom dia Olha lá, tem bem que no Lloyd Vagabundo, né, velho O cara é vagabundo Abre e faz Não, vou de boa Tô tranquilo Não quer capotar, não Estou de boa, jovem Por que seu caminhão está parado no mapa? Meu Deus do céu, velho Por que isso, jovem? Não gostei dessa carga não, cara Mano, mas cara Pra que que tu fez ascovoado, meu irmão? Tá bem aí? Pô, tava no finalzinho ali, ó Manda o chefe Chama o patrão lá Fala pra ele vir aqui ver a carga dele Vai despedir você, cara O que que você arrumou, velho? Ele tá pertinho, ó Olha no mapa ali, galera Mas tava aqui, ó Olha lá Porra, velho Do lado, olha lá Do lado Deixa eu ir embora lá, velho Meu Deus do céu Olha, ainda quebrou a placa Eu vou ficar dormindo aqui Legal que tu ainda falou ainda Abre e faz Você tá ficando doida? Eu vou ficar de boa aqui, meu irmão Vai dizer, eu tô tom-tão aqui Diga-me isso pra baixo Eu não tô vendo nada Galera, deixa o like Se inscreve no canal aí É nóis, mano Tô ferido não Tô bem Vou dar tá do lado aqui Já pega, já entrega essa caca aí Já era Tamo junto, é nóis Valeu e fui É a roda Vire a direita Pelo amor de Deus Tem paciência não, velho Você que anda, velho Vai me levar pra aí, né? Acho que dá que vai Tem uma garagem aqui Vire a esquerda Vire a esquerda É, ele deve ter mandado pra aí mesmo Prepare-se para virar a direita Olha, galera Estacionar o caminhão aqui É, do lado aí Eu não vou cancelar Tem um caminhão parado aqui, né? Aqui estamos São e salvos Estacionar lá, galera O cara me atrapalhou aqui, né? Pera aí, gente Pera aí, gente Tem que parar o caminhão aqui E mais gente no comboio? Entrou mais alguém aí Entrou não Não, só tá o Rodrigo O Rodrigo não vem nessa viagem não Vagabundo Eu vou turnar o caminhão agora Tá cansado? Mais antes de... É Eu vou pegar um biscoito Alguma coisa Tu morre de fome Pera aí Agora tá dando não sinal Toda hora Tá, pega Vamos lá, galera Parar o caminhão Estacionar a carreta Bora Nossa Vai ser brabo Não vai Isso aí não Isso vai ser brabo Eu jogo pra cá Assim, ó Joga aqui, ó Vem aqui Vai jogar ré, ó Vamos lá Não consigo parar essa miséria Obrigado por seguir, Wagner Obrigado por seguir, Wagner Que isso, jovem? Aqui é profissional Vem, só porque eu falo Incostou lá atrás Deixa eu ver, né? Incostou Ah, não vai entrar aqui, não Oh, meu Obrigado por seguir Gostoso, velho Ali é foda, hein Me faz obrigar a ler isso, velho Bora, galera Agora acho que vai, hein Tem que parar meio que de lado aqui Porque vai pegar na... Agora joga pra lá, ó Agora vai, hein Paramos, meu irmão Obrigado, mestre, por seguir aí, mano Galera, chegamos no final É nóis Tchau 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 Tchau